Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Vamos ao vivo mais um programa de dias melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre união estável, que é um tema que muita gente tem dúvidas ainda, apesar de já existir um histórico e as pessoas se interessarem bastante pelo assunto. E a convidada de hoje é a doutora Adriana Filardi, que é advogada de Santo André. Atua em Santo André, né doutora? Isso, atua em Santo André há mais de 10 anos, quase 20 anos. E eu gosto muito dessa área de família, importante até para a sociedade como um todo. Então, acho importante. E boa noite a todo mundo. Doutora, obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço. E a gente já vai direto para o assunto. E você, lembrando agora que a produção me cobra sempre. Pessoal, participem, mandem perguntas para a doutora, que ela vai responder dentro do possível. Se às vezes ficar algumas perguntas, a gente encaminha para ela e ela responde por e-mail ou de alguma outra forma. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bom, então doutora, fala para a gente um pouquinho do que seria a união estável em si. Então, a união estável, ela surgiu há muito tempo. Nosso Código Civil Antigo, de 1919, ele não preconizava a união estável. Então, ele valorizava o que? O casamento, a instituição familiar. Aí, a Constituição Federal, ela já trouxe, no artigo 226, ela veio equiparar até a união estável a família. A constituição da família, o casamento. Depois vieram outras leis, de 94, de 96, que de certa forma foram complementando a união estável. E o Código Civil também veio complementar mais um pouco e acrescentar algumas coisas importantes e retirar outras. Então, o que é a união estável? A união estável é uma relação duradoura entre o homem e a mulher, desde que eles não estejam impedidos. Então, desde que eles não sejam casados, que daí seria o concubinato. Então, a união estável é essa relação e existem alguns quesitos para que ela exista. É uma situação de fato. É uma situação de fato, exato. É uma situação de fato que é como se fosse um casamento mesmo, só que sem o registro, sem os proclamas, sem essa formalidade que o casamento tem. E desculpa até atropelando um pouquinho a pergunta, mas qual a diferença básica, ou se existe diferença entre o casamento e a união estável? Seria só a cerimônia, a formalidade, ou existem outras circunstâncias que diferenciam a união estável do casamento? Eu entendo que existe diferença sim. O casamento é uma formalidade, não há discussão sobre ele. Já a união estável, se você quiser comprová-la em juízo e não tiver documentação, existe uma gama de provas que você deve fazer para comprovar essa união. E alguns requisitos, o casamento não tem. O casamento, de fato, tem os proclamas, as pessoas devem estar com os atos da vida civil em dia, enfim, e realizar o casamento. Agora, a união estável, existe um cuidado maior para que ela seja reconhecida. Entendi. Doutora, o nosso programa Elvive tem uma pergunta que é do Juliano de Santo André. Ele pergunta o seguinte, quais as diferenças dos direitos da mulher quando somos casados ou vivemos numa união estável? Muda alguma coisa? Ele está se referindo à mulher, mas tem a ver com o casal em si, independente do sexo. Mas ele quer saber se tem alguma diferença, se a questão patrimonial tem alguma forma de afetar. Entendi. O que acontece? Tudo vai depender do regime, né? Porque o que acontece? Tanto na união estável quanto no casamento, no casamento, a regra é o quê? É comer um parcial de bens. E na união estável, praticamente, é aplicada a mesma coisa. Só que o que acontece? No casamento, você pode fazer um pacto antinupcial, pré-nupcial, como chamam. E você pode formalizar de outra forma. E na união estável também. Você pode fazer um contrato de união estável, que é o que geralmente eu recomendo. Se existe e não há interesse no casamento, então é importante que faça esse contrato e estabeleça as regras que eles vão seguir. O que acontece? Na união estável, em relação ao patrimônio, o que é comum ali? Então, o que o casal adquirir depois da união, enfim, durante a união há discussão se o patrimônio anterior entra ou não. Aí vai depender se houve auxílio ou não do outro companheiro. O que mais? Pode também ser convencionado uma outra, por exemplo, que não haja comunicação, mas em regra, o direito é o que? A partir do que foi configurado a união estável, foi declarada essa união estável, o que vier de esforço comum é dividido. A herança, por exemplo, só comunica se for destinada aos dois. Se não, não comunica. Entendi. E na união estável é possível estabelecer, é que eu não entendi, não cheguei a essa conclusão. É possível estabelecer um regime diferente, por exemplo, em vez de comunhão parcial, comunhão universal. Faz a declaração de união estável e coloca como um regime de... Sim, sim. Existe a separação? Como também a de separação total. Legal, interessante. Doutora, tem mais uma pergunta aqui, é da Ingrid Moraes, de São Caetano. Hoje, parece que há mais união estável do que casamento. Por que isso, doutora? Boa noite, parabéns pelo programa. Ingrid, obrigado por participar do nosso programa. Então, Ingrid, eu acredito que isso esteja acontecendo, e cada vez mais, por conta do valor, do casamento, da regularidade. Cada vez mais, a sociedade movimenta cada vez mais depressa. Então, as relações, elas não, talvez, elas não sejam mais tão duradouras quanto antigamente. E um documento, muitas vezes, ele... as pessoas pensam no divórcio também. Ah, poxa, se eu casar, como que fica depois? Então, o custo é maior. E eu acredito que, assim, ainda mais agora, que a Constituição, a legislação, tudo favorece a união estável. Então, acho que as pessoas realmente pensam, por que eu vou me casar se a união... se as leis... Os efeitos são os mesmos, né? É, exatamente, praticamente os mesmos. É, doutora, e desculpa, minha opinião particular, saindo um pouquinho da questão do direito, mas eu acho assim, o casamento hoje em dia, ou a sociedade familiar, está muito fragilizada. Não é igual antigamente, que o casal se conhecia, ficavam velhinhos juntos, tinham uma família, tinham netos, e por aí vai. Existe uma evolução social, e essa evolução social traz alguns benefícios e alguns prejuízos. Meu ponto de vista, a família hoje está fragilizada. Não digo que é por causa da união estável ou não, mas é a minha opinião. Só quis fazer esse comentário pessoal, e não tem muito a ver com o direito, mas é uma opinião. Tem mais uma pergunta aqui. Hoje, quanto custa casar e oficializar a união estável? Está perguntando se existe uma diferenciação para fazer uma cerimônia, ou um ato ou outro. O que acontece, a união estável, ela é feita num determinado cartório. Você pode fazer num cartório de notas, fazer uma escritura de união estável. Já o casamento tem uma formalidade, então tem os proclamas, que você vai ao cartório de registro civil, fornece os nomes, tem a testemunha, e dali 30 dias que efetua o casamento. Então, assim, não sei dizer qual exatamente é o valor, mas são institutos que são feitos em lugares diferentes. Sim. É, para o casamento existem necessidades de portas abertas e tudo mais. Sim, sim. Existem alguns requisitos a mais, né, do que onde a gente está. É, exato. Mas o efeito prático praticamente se iguala. Doutora, se por outro lado a gente pensa que, do meu ponto de vista, a família está fragilizada, por um outro lado, existem situações onde, num namoro, numa situação de namoro, fica aquela dúvida. Será que é união estável? Será que não é união estável? Existem riscos de um casal. Eles se conheceram, estão um ano juntos, mas o objetivo é namorar, para depois, quem sabe, noivar. Existe a possibilidade dessa confusão do namoro com a união estável? Existe. É muito pertinente a sua pergunta, pelo seguinte, antigamente, o que se entendia por união estável? Que era uma relação entre homem e mulher, duradoura, e que eles coabitariam sobre o mesmo teto. Só que o que acontece? Com o advento do Código Civil, de 2002, foi suprimida essa necessidade. E o Supremo já tem uma súmula do Supremo que fala que não é obrigatoriedade essa questão de morar, coabitar. Coabitar o que é? É o homem e a mulher vivendo sobre o mesmo teto. Então, existe muita discussão jurídica a respeito. Por quê? Porque o que é namoro e o que é união estável. Então, como que a jurisprudência, como que a justiça tem visto isso? De caso a caso, de fato. E o que importa? O que tem que configurar? Que existe uma intenção de formar uma família. E essa relação precisa ser duradoura e contínua. Então, no relacionamento vai e volta, cada um vive na sua casa, normalmente cada um tem a sua renda e eles não vislubram adquirir nada ou não adquiriram nada. Então, já fica mais difícil configurar a união estável. Agora, se eles estão ali juntos, cada um residindo na sua casa, eles noivam, vão casar lá dali um ano, enfim, ou não, ou vão viver dessa forma, é possível sim. Ainda mais nos dias de hoje. É, é a questão novamente da evolução social. Até um comentário, tá, doutora? Em algumas pesquisas eu já vi a possibilidade ou a previsão de um contrato de namoro. Que não existe definição legal, mas alguns doutrinadores sustentam essa tese da possibilidade de um contrato de namoro e tal. Só que também não é nada jurisprudência, não... Eu já vi julgados entendendo, olha, realmente é válido um contrato de namoro, porque é uma situação... Mas também vi julgados entendendo, não, não é válido esse contrato de namoro. Bom, é só uma dica aí para todo mundo saber, depois procura um pouquinho o que é o contrato de namoro e tal, mas não existe nada sedimentado e nem existe previsão legal. É que é interessante, o que acontece, exatamente pelo risco de configurar união estável, então, eventualmente, as partes querem, olha, então vamos determinar aqui o que é. Se é, se nós estamos namorando ou se nós estamos em união estável. Então, cada vez mais com a evolução da sociedade, que dá para a gente perceber também as pessoas tentando se resguardar de alguma forma. É, mas é complicado, né? Imagina, chegar para namorar e falar, oh, namoro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de namoro? É muito complexo, é uma situação muito estranha, né? Mas, alguém já fez, isso eu tenho certeza que algumas pessoas fizeram. Qual o resultado, se o judiciário aceitou, não é outra história, mas que fizeram, fizeram. Mas existe, né, essa abertura, assim, porque imagina, você começa a namorar, fica um ano namorando, mas você não tem intenção de casar, né, um exemplo. E aí, você para e uma parte entende que era união estável, outra entende que não, aí começa a discussão por bens. Então, a coisa pode se prolongar, uma coisa que durou um ano, assim, pode se prolongar. Gerar um problema para um casal, né? É, gerar, exatamente. Doutora, eu tenho mais uma pergunta aqui, sobre a questão da união estável, se existe uma diferença entre a união estável do hétero e do homossexual. Então, a pergunta é a seguinte, existe alguma diferença da união estável entre pessoas héteros ou homossexuais? Existe. O que que acontece? Hoje, como que a legislação e os tribunais veem a relação homoafetiva? Eles são tratados como sociedade de fato. Aonde? No juízo cível. Não vai para a vara de família. Eu acredito que isso vai mudar. Mas, por enquanto, a união estável é a relação entre o homem e a mulher. E, então, é possível ir lá, fazer o registro. Aí, pode me perguntar assim, não, mas é possível fazer um contrato entre uma relação homoafetiva? É também, né? Mas, quem que vai regulamentar esse contrato? Quem que vai discutir sobre ele? É o juízo da família? Muitas vezes, não. O que tem se admitido é que é o juízo cível. Mas, é possível, sim, fazer um contrato, só que ele não pode hoje ser definido como união estável. Entendi. Doutora, o nosso programa é visto por pessoas leigas que não conhecem muito do direito. Então, às vezes, eu faço algumas perguntas que parecem simples, mas simples para o advogado, mas, às vezes, não simples para a sociedade. Em regra, ou em regra não, pelo que é determinado por lei, o casamento é realizado por um juiz de paz. Então, existe um cartório, você vai lá, existe a cerimônia e tudo mais. E a união estável é feita também? Existe uma cerimônia? É um juiz de paz? É um juiz do Poder Judiciário? Quem que faz o documento da união estável? É um contrato, que é feito num cartório, não existe o juiz de paz. Então, existe lá os cartórios, eles até, quando necessário, eles fornecem algum modelo de um texto, perguntam o que as partes desejam e fazem essa escritura, mas não existe essa formalidade. É bem mais simples a união estável. Entendi. Doutora, tem uma pergunta do Marcelo Persiani, que é bem interessante. E obrigado, Marcelo, por mandar a pergunta, participar do nosso programa. Ele pergunta o seguinte, sou corretor e tenho problemas para aceitação de seguro de saúde, no caso de união estável. A maioria das operadoras de saúde não entendem como um vínculo igual ao casamento. Eu não sabia, eu não sabia de uma situação dessa. O que eles exigem, normalmente, é uma declaração em cartório da existência da união estável. É o suficiente ou precisa formalizar um documento de união estável? Olha, normalmente, o que é feito é esse documento, que as partes assinam. De fato, elas estão reconhecendo a união, que a partir do momento elas vão lá no cartório falar que existe uma união estável desde tanto, elas podem até não formalizar as cláusulas que essa união estável vai ser regida. Mas, a partir do momento que eles fazem declaração, já configurou essa união. Entendi. Bom, doutor, a gente vai a um intervalo. Marcelo Persiani, obrigado pela pergunta e acredito que a dúvida tenha sido sanada. Vamos a um rápido intervalo. O programa é de dias melhores. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até logo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Parque Shopping São Caetano está no clima do dia dos namorados e na maior torcida. A cada R$ 400,00 em compras, você leva para casa uma moringa exclusiva com as cores do Brasil e um cupom para participar do sorteio de um carro importado. Variedade, exclusividade e a chance de levar para casa um Mini John Cooper Works é no Parque Shopping São Caetano. Por aqui, tem romance e tem torcida. Comprou, ganhou, concorreu. O Parque Shopping São Caetano Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes. Os alunos do ensino fundamental receberam mil tablets e a USCIS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina. Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul. Aqui, o trabalho não para. Web TV São Caetano 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 E um pouquinho sobre casamento também, sobre a questão do regime de bens, como é que funciona esse instituto jurídico e é dúvida de todo mundo. E a convidada é a doutora Adriana Filardi, que está respondendo, sanando aqui as nossas dúvidas. Doutora, a gente falou um pouquinho sobre união estável, mas a gente falou em circunstâncias onde o casal procura o cartório para registrar essa união estável. Mas também existem circunstâncias e possibilidades onde um integrante do casal quer reconhecimento de união estável e o outro entende que não existiu essa união estável. Que momento pode configurar? Quais os elementos? E chegou um marco, olha, a partir desse momento configurou a união estável. Existe essa possibilidade de a gente chegar nesse número, nessa data? Olha, existe, é bem difícil, tem uma situação delicada para o juiz para decidir e isso é feito através de muitas provas. Oitiva de testemunha, documentos. Então, normalmente, e como o que o cerne dessa união estável, qual é? É a intenção de formar uma família. Então, o juiz, o magistrado, ele parte dessa premissa. E como que ele vai descobrir isso? Então, iniciou-se um namoro, esse namoro foi duradouro? Foi duradouro, tá? Então, o requisito já está preenchido. Questão temporal. Quanto tempo ele durou? Antigamente, eram necessários cinco anos para comprovar. Ou que houvesse um filho, né? E hoje em dia, não mais. Então, por isso que existe essa discussão doutrinária e jurídica a respeito de como fixar esse prazo. Os dois, eles podiam ter esse relacionamento? Eles não estavam impedidos? Eles não tinham um casamento? Nenhum dos dois era casado? Então, isso também é importante. Eles estavam civilmente capazes de se relacionar? Sim. Se essa resposta também fosse sim, mais um requisito. Existia uma relação entre eles, uma relação amorosa? Existia. Então, mais um. E depois é importante também ser, como que era a apresentação desse casal? Então, a pessoa era apresentada como o quê? Como esposa, como marido ou não? Então, isso precisa ser público também. Eles precisam se assumir para a sociedade. Se isso também tiver constatado nessa relação, então é bem possível que o juiz, de fato, reconheça a sua união. E é interessante, porque passam-se anos. Aí a parte entra requerendo o reconhecimento da união estável para depois dissolvê-la. Porque não é possível dissolver o que não existe no mundo jurídico. Então, primeiro se reconhece e depois ela é dissolvida. Agora, o ponto de quando começou, existe uma discussão muito grande. E o que é feito realmente é através de provas. Fotos, cartas. Exato. Fotos, cartas, testemunha, adquirir um imóvel em conjunto. Filhos. Filhos, com certeza. O que mais? Filhos, plano de saúde, às vezes tem um plano de saúde, conta conjunta. Entendi. Viagens. Então, tem uma série de provas que são possíveis num litígio, numa discussão, num processo desses. Entendi. Doutora, tem uma pergunta aqui, é da Márcia, do bairro Nova Jerte. Me parece que a senhora já respondeu nessa última pergunta. Mas se eu tiver alguma coisa para complementar, ela pergunta o seguinte. Doutores, quais os requisitos para pedir uma união estável? É basicamente o que a gente falou agora. Mas se tiver alguma coisa para complementar, a senhora fica à vontade. É, realmente é isso. Você não pode esquecer de ter essa publicidade, de ser douradouro, de ter uma relação amorosa com vínculo, das partes se apresentarem como um casal, como marido, esposa. E basicamente são esses os fatores. Tá. Doutora, essa questão, a união estava, a gente falou aqui, que seria uma situação de fato. Existem, a gente sabe que na sociedade existe de tudo e acontecem coisas que, muitas coisas diferenciadas do que a lei prevê. Se por um acaso, uma situação hipotética, tá? Por um acaso um homem ou uma mulher tem uma família, ou tem uma mulher que ele chama de esposa e considera uma união estável. E existe uma outra mulher que ele também considera a união estável. Existe a possibilidade de reconhecimento das duas uniões estável? É bem difícil. Normalmente é visto, né, pelo juiz, qual seria a família que ele reconheceu, né, que existe mais vínculo. E essa questão é muito interessante, porque daria muita discussão. Porque as duas famílias requerendo união estável, né, seria diferente se existisse um casamento e uma união estável, e uma tentativa de uma pessoa requerendo uma união estável, juridicamente. O que a lei hoje, ela estabelece é que ela sim reconhece a união estável, mas não reconhece da mesma forma o chamado concubinato, quando uma das pessoas, ela já está comprometida por um casamento ou por uma outra união estável. E quais as consequências, por exemplo, a pessoa é casada e adquire ou vivencia uma união estável. Quais as consequências? Existe a questão criminal? Porque ontem no Código Penal existia essa previsão. Existia. E atualmente, quais as consequências? Então, criminal, ela fica mais difícil. Não digo só criminal, mas não... É, porque antes existia o adultério. Existia, exatamente. E agora, o que eu entendo que a consequência maior é civil mesmo. Que a pessoa que tem um casamento e tenta levar uma relação com outra pessoa, que eu nem chamo de união estável, eu chamo de concubinato realmente. Essa pessoa pode sofrer ali na frente um processo de danos morais quando essa outra relação for desfeita, tanto de um lado quanto do outro. Entendi. Porque a lei, a sociedade quer proteger a família. E ainda assim, que comprove a existência de uma relação duradoura extraconjugal, o que acontece? E que essa pessoa futuramente venha pedir alimentos. Olha, eu morei, faz 10 anos que eu moro com uma pessoa que é casada. Essa pessoa não... A justiça hoje não reconhece, por exemplo, pagamento de pensão para essa pessoa. Mas, assim, se... Até curioso, porque se essa pessoa conseguiu amealhar junto com essa outra algum bem, isso pode ser discutido e pode ser partilhado como sociedade. No juízo civil e não no de família. Entendi. Que não é reconhecido como uma entidade familiar. Entendeu? Entendi. Essa relação não é uma entidade familiar. Mas, ainda assim, existe uma questão de... De partilha e tudo mais. É, o direito é complexo. Ainda mais quando envolve família. O negócio se torna maior ainda, né? Existem sentimentos, existem brigas ou situações que são colocadas justamente para dificultar uma separação e tudo mais. Doutora, a gente falou um pouquinho. Eu sei que a senhora já abordou o assunto, mas foi bem de passagem. No casamento, se casaram, viveram um período e querem se separar. Existe a separação. O judicial ou extrajudicial. Na união estável, qual o instrumento para fazer essa separação, digamos assim, ou dissolução? Como é que funciona? Aliás, se a senhora puder explicar para a gente, nos dois sentidos, olha, o casamento, casou, separou, é feito assim. Na união estável, é feito assim. Acho que seria interessante. Bom, vou falar primeiro do casamento. Na atualidade, o casal efetua, faz o casamento lá no cartório do registro civil. Para separar, existem duas formas. Na verdade, não é nem separação. Hoje em dia é divórcio. Como é feito o divórcio? Ele pode ser feito, se não existem filhos, ele pode ser feito diretamente no cartório. Se faz uma escritura de divórcio e lá são feitas as partilhas dos bens. Qual outra forma? A judicial. Ela é obrigatória quando existe filho menor de idade. Aí ela deve ser feita em juízo e o juiz estabelece. As partes, ela pode ser consensual, as partes de comum acordo decidem e lá estabelece o juiz homologa. Ou ela pode ser litigiosa quando realmente há discussão. Seja em relação ao filho. Ao filho pode até ser feito em uma ação. Eu recomendo que se faça em uma ação própria. Mas em relação ao casamento em si, as partes discutem ali quem vai normalmente em relação à partilha. Quem vai ficar com o que. Já na união estável, ela pode ser feita em cartório e ela pode ser dissolvida em cartório. De comum acordo. Quando há litígio, normalmente o que se faz? Entra-se com a ação, o objetivo qual é? É a dissolução. Certo. Mas antes de dissolver, tem que reconhecer. Então a parte entra com reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. Interessante. Doutora, tem uma pergunta aqui. É da Luisa Mendes de São Bernardo. A princípio ela faz um agradecimento ao programa. Sempre acompanha a Web TV e está cada dia melhor essa TV. Bom, obrigado Luisa Mendes pelos créditos que está dando ao programa. E aí ela faz a seguinte pergunta. Doutora, estava há quatro anos com o meu namorado. Optamos por união estável e tivemos um filho que hoje tem um ano. Mas agora nos separamos. E aí ela quer saber, tem os mesmos direitos que teria como casada? E aí ela continua também. E a questão da guarda de um filho, como fica? O que acontece? Ela está falando de uma forma superficial. Então vou responder, não dá para responder exatamente sobre o fato. Mas enfim, normalmente optando por uma união estável, se ficou casado, não, desculpa, se ficou numa relação por quatro anos e houve um filho dessa relação, então presume-se que existiu aí uma união estável. Em relação ao filho, mesmo havendo união estável, o dever de educação, sustento, amparo, material e emocional são dos pais. E como fica a guarda? Caberia aos pais entrarem em um acordo, que sempre é a melhor saída quando se fala de criança. Caberia aos pais entrarem em um acordo e formalizar isso. Pode ser formalizado como? Só aí neste caso, querendo formalizar, entrando na justiça. O cartório extrajudicial, ele não aceita esse tipo de regulamentação por causa do interesse da sociedade para... Resguardar a família. Exatamente, resguardar a família. Entendi. Doutora, mais uma vez obrigado por participar do nosso programa. Infelizmente a gente está chegando ao fim e várias perguntas vão surgindo aqui, as pessoas também encaminham para a gente, mas infelizmente nosso tempo é curto. Se a senhora quiser se despedir do nosso público, tem alguns segundinhos aí, fica à vontade. Eu agradeço e desejo boa noite a todos e me disponho a responder as perguntas que vierem por e-mail, que forem me encaminhadas. Boa noite. Doutora, obrigado. Bom, para vocês todos que mandaram perguntas, que participaram do programa, obrigado. E acho que é interessante mandarem sugestões de pautas também. Esse tema, por exemplo, foi sugerido pelo público da internet. E o programa de dias melhores fica por aqui. Até mais, um abraço a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Web TV São Caetano 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 Web TV São Caetano